Continuar aqui, caros colegas, em falar sobre os vereadores. Foi assinado, então, pelo desembargador Abram Lincoln Calisto, a decisão liminar que suspende o pedido de afastamento dos vereadores Belino Brevin Filho e Altamira Antônio dos Santos do Podemos, com relação à decisão do juiz da segunda vara, que cumpria a sentença de afastamento dos vereadores. É de volta. Não vou falar nada, quero. O vereador foi afastado, não foi? Depois de 18 anos, depois o presidente da Câmara não estava para ser notificado, não foi? Estava em Curitiba e agora saiu uma liminar, que eles não vão mais perder o mandato. É isso? É. Então, eu não sei o que dizer. Eu, sinceramente, estou vendido, como se diria no meu tempo. É uma falta de respeito, né? Eu não sei, Calazano. Eu sei que é advogado, você tem mais capacidade para fazer essa avaliação, mas eu não sei o que vai ser. Eu, daqui a pouco, caçam a liminar. Aí eles voltam a ser caçados, que nunca foram caçados. Às vezes, tentam o mandato, perderam ou não perderam o mandato. É uma brincadeira. Na verdade, como diz o meu amigo, que diz que a justiça falha, mas não tarda. A justiça tarda, mas não falha. Mas ela falha porque tarda. É isso, vamos esperar. Eu acredito agora, eu começo a acreditar que ambos os jogadores vão manter os mandatos, vão ser candidatos à reeleição. Então, eu prefiro acreditar nesse roteiro, Kellen. Calazano. É, que eu penso o seguinte. Eu tenho, primeiro, eu tenho uma opinião jurídica sobre o caso. Quando eu comento aqui os passos, como eu comentei ontem, não é a minha opinião jurídica. A minha opinião jurídica sobre a situação é que um processo dessa idade, com anos de tramitação, ele está sujeito e aconteceu, operou, como se diz no linguajar jurídico, que nós chamamos de prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente é quando aquele direito morre pela demora durante o processo. A demora do processo mata. Paciência, gostando ou não gostando. Aqui aconteceu prescrição intercorrente, a justiça deveria reconhecer isso, porque não tem sentido um processo dessa idade. Paciência, independente do mérito, mas fim, fim. Agora, o Poder Judiciário precisa ter mais respeito com todo mundo. O Poder Judiciário está sendo desrespeitoso com os vereadores, está sendo desrespeitoso com a população, está sendo desrespeitoso com a cidade. É um absurdo. Eu estava lendo a decisão e não vou contestar, obviamente, com o conteúdo do desembargador Abraham Lincoln, mas a decisão foi fundamentada, a decisão suspendeu os efeitos. Ela não caçou nada dela, ela suspendeu a execução daquela decisão. E o fundamento que o desembargador acatou para essa suspensão é porque, supostamente, a decisão do juiz aqui, que mandou oficiar a Câmara, ela não se manifestou sobre o julgamento de uma ação declaratória de inconstitucionalidade lá do Supremo. Então, faltou essa fundamentação. Aí, o desembargador está dizendo assim, que pelo fato de que todas as decisões necessariamente devem ser fundamentadas, como a ausência de fundamentação gera nulidade, então, por hora, eu suspendo, porque, de fato, ela pode ser nula por falta de fundamentação. Vocês compreenderam? Ou seja, essa suspensão, ela não é por conta do direito ou não a permanecer no cargo. Então, para um processo dessa idade não resolver o problema, era muito melhor já, então, dizer o seguinte, olha, aqui houve a prescrição intercorrente, morreu, acabou e deixa como está, porque é uma falta de respeito com a população. Porque essa decisão, do jeito que ela foi dada, daqui a pouco ela pode ser mudada também, e aí volta de novo a novela, entendeu? Se os vereadores vão ficar, se os vereadores vão sair, se vai mexer ou não no tabuleiro político, a gente já está, efetivamente, em período pré-eleitoral, então, isso mexe com a cabeça das pessoas, as pessoas estão se preparando para o processo eleitoral, essa decisão, ela interfere diretamente, então, enfim, precisa ter mais respeito com a população. A possibilidade desse embrole dos vereadores se perpetuar até a próxima eleição, né? Agora, ontem, o Calasano foi tão objetivo e tão legal e tal, que não, que agora vai... Você já tinha matado eles ontem, né? Aí eu falei, rapaz... A minha velha experiência com política e juízes não estava lendo nada, não, porque o Calasano falou, já morreu, e hoje, dito que a coisa continua naquele cipoal de leis que faz, mas não faz. E pode acontecer, eu vou dizer que vai acontecer. Se prosseguir até o ano que vem, os vereadores vão passar de réus a... Como é que foi? A vítimas. A vítimas. Vai facilitar muito a reeleição deles. Celestiano. Eu tenho que lembrar que toda essa jurisprudência, todas essas liminares concedidas para políticos de alto escalão pelo TSE, vamos lembrar que durante o impeachment da Dilma, o Lewandowski deu os direitos políticos delas que deveriam ser caçados, né? Graças a Deus, ela não foi eleita senadora por Minas Gerais, mas está lá no banco dos BRICS. E tudo isso causa um arcabouço fiscal jurídico dentro do judiciário, né, Calasano? E isso é liminar de advogado, vai abrindo precedentes, e advogado faz o papel dele. A população fica com cara de trouxa, né, vendo tudo isso, esperando alguma atitude que não vem. E aí é essa balbúrdia que acontece em todo o judiciário, em todas as instâncias, e aí a população não consegue entender o porquê disso tudo. Mas é poder. Sempre tem poder envolvido e muito dinheiro. Gilmar. É lamentável tudo isso que está acontecendo. Até eu gostaria, ou que ela, Zan, se eu estiver equivocado, que você me corrija, mas é algo que, na época, quando os vereadores colocaram alguém mais próximo dele para desempenhar um serviço de assessor e assim por diante, não era crime fazer isso. Não. Na época não era. Depois passou assim. Não vai ficar nada explicado. Eu não tenho como concordar, porque, na verdade, ainda nunca houve uma legislação clara falando sobre nepotismo. Só que quando a gente faz a interpretação do conjunto da legislação, mesmo de antes, já se chegava à conclusão que não poderia. Mas não teria. Mas, de qualquer forma, desculpa, só para terminar, de qualquer forma, o que aconteceu nesse caso é que houve uma sentença, da sentença houve um recurso, e tanto sentença quanto recurso consideraram como atos de improbidade. Então, só que, no caso, as pessoas que eram próximas desses vereadores acabaram trabalhando, desempenharam o serviço, passam-se 18 anos, e é lamentável que coloquem esses vereadores, porque quem está na Berlim, que sai, no caso, na mídia, é apenas o Bravin Altamir, tem outros vereadores também. Então, causa um... Ex-vereadores. Ex-vereadores. Causa um dano irreversível na imagem dessas pessoas. Que são dois vereadores que trabalham. São dois vereadores atuantes na cidade de Maringá. São eles que têm cargo eletivo, os outros não têm. São ex. São dois vereadores que têm um trabalho muito importante na cidade de Maringá e estão sendo expostos dessa forma. Causa um dano irreversível à reputação deles. Infelizmente. A justiça, nesse momento, tardou e falhou muito.